Música A ventilação pulmonar depende da relação entre volumes e pressões que ocorrem no sistema respiratório dos mamíferos. Para entendermos isso neste vídeo, temos que manter em mente o conceito central de que, na inspiração, a pressão interna dos pulmões, a pressão alveolar, deve ser menor que a pressão atmosférica para o ar se deslocar do local de maior pressão, no caso, o meio atmosférico, o meio externo ao corpo, para o local de menor pressão, ou seja, o interior dos pulmões, para atingir os álveolos. Logicamente, o contrário é verdadeiro para a inspiração, ou seja, a lógica das pressões deve se inverter. Isso quer dizer o quê? Que a pressão alveolar deve superar a atmosférica para o ar sair dos pulmões. Esse conceito central e a morfologia das vias aéreas dos mamíferos já foram discutidos nos vídeos anteriores com mais detalhes. Se você não viu ou tem dúvidas, reveja nossos vídeos anteriores que deixarei o link na descrição deste vídeo. Não vai ficar boiando. Bom, vamos considerar uma condição praticamente hipotética. Assim, temos que usar mais uma vez a nossa imaginação para iniciarmos o entendimento dos conceitos necessários. Imagine, então, a existência de um ponto zero inicial, um ponto de repouso, como se o sistema respiratório dos mamíferos estivesse desligado. E nós vamos ligá-lo. Nesse ponto zero, os músculos respiratórios estão completamente relaxados, mas os pulmões não estão completamente vazios. Há um pouco de ar dentro deles, dentro dos pulmões. Esse volume de ar contido dentro deles se chama capacidade residual funcional. Esse ponto, que chamei de zero, na funcionalidade real dos pulmões, agora não mais numa situação hipotética, representa, na verdade, um efêmero ponto entre duas inspirações, onde os músculos respiratórios estão praticamente em repouso completo e a pressão alveolar e atmosférica têm o mesmo valor. Dessa forma, como essas pressões estão iguais entre si, não há nem entrada nem saída de ar. Bom, nunca se esqueça, ok? Lembre que para um fluido se mover, deve haver um gradiente de pressão. Ou seja, a pressão de um lugar deve ser maior que a do outro para o fluido se mover entre esses locais. Como vimos, o fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões é impulsionado por esses gradientes de pressão. Agora, vamos ver aqui como é gerado esses gradientes de pressão pela alteração do volume dos pulmões. Bom, como eu falei para vocês inicialmente, as variáveis que se relacionam e nos interessam aqui são pressão e volume. A famosa lei de Boyle nos ajuda a entender as coisas. Nesse contexto que nós queremos discutir aqui. Segundo a lei de Boyle, pressão e volume se relacionam da seguinte maneira. Para uma dada quantidade de gás, qualquer gás que você queira considerar, contido em um recipiente fechado, a pressão é inversamente proporcional ao volume do recipiente. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Bom, isso significa dizer que, se o volume do recipiente aumentar, a pressão diminui. Ou, ao contrário, se o volume do recipiente diminuir, a pressão do gás aumenta. Bom, obviamente os pulmões não são recipientes fechados. Mesmo assim, embora não de modo idêntico, o sistema respiratório funciona majoritariamente conforme prediz a lei de Boyle. Bom, vamos visualizar o panorama geral do fenômeno perante a lógica geral da lei de Boyle. Para o ar entrar nos pulmões, a pressão alveolar deve ficar menor do que a pressão atmosférica. Para isso acontecer, o volume dos alvéolos é aumentado. Agora, quem gera o aumento do volume dos alvéolos indiretamente são as ações dos músculos respiratórios. Então, pegando o ponto de repouso como referência, aquele ponto zero que eu falei para vocês, os alvéolos contêm um volume de ar, que equivale à capacidade residual funcional, com pressão igual à pressão atmosférica. Agora, como resultado da contração dos músculos inspiratórios, temos a expansão da caixa torácica, expansão da cavidade torácica. Como os pulmões estão aderidos à caixa torácica, como um efeito da pressão negativa do espaço intrapleural, algo que vimos no vídeo anterior, os pulmões se expandem concomitantemente à expansão da caixa torácica. Como consequência, os alvéolos também se expandem e a pressão alveolar diminui em relação à pressão atmosférica, como prediz a lei de Boyle. Ou seja, como foi gerado um aumento do volume dos alvéolos, que é o recipiente, a pressão alveolar diminui em relação à atmosférica. A redução da pressão alveolar cria um gradiente de pressão que gera o deslocamento de ar de fora para dentro dos pulmões. Conforme o ar entra, a pressão alveolar aumenta gradualmente, algo decorrente do aumento da quantidade de gás, de ar para dentro dos alvéolos, até que a pressão alveolar atinja um valor igual ao valor da pressão atmosférica. Nesse ponto, o fluxo de ar para dentro dos pulmões cessa, porque as pressões alveolar e atmosférica se igualam. Agora, na inspiração, a pressão alveolar supera a atmosférica e o ar sai dos pulmões. Então, em uma inspiração normal, sem esforço adicional, não há músculos envolvidos. Como os pulmões têm propriedade elástica, uma vez que os pulmões foram estendidos pela contração dos músculos inspiratórios, basta esses músculos relaxarem para os pulmões retraírem elasticamente. É só lembrar de um elástico, de borracha, para imaginar isso. Quando você estica um elástico, se você soltar ele, o que acontece? Ele inevitavelmente retrai. Bom, com os pulmões, algo similar acontece. Quando os pulmões se recolhem elasticamente, o volume do pulmão diminui, por conseguinte, o volume dos alvéolos também, aumentando a pressão alveolar em relação à pressão atmosférica, também como prediz a lei de Boyle. E isso gera o quê? O impulsionamento do ar para fora dos pulmões até que as pressões alveolar e atmosférica se igualem novamente. Momento que atingimos a capacidade residual funcional, o ponto zero, mais uma vez. Estamos prestes a recomeçar uma nova inspiração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti